Bem, tamo gravando aqui, tamo em live no Facebook, a galera tá vendo direto pelo Facebook aqui, tá? Esse trailer saiu na manhã de... dia 25, né? Da terça-feira, hoje é terça? É, não, hoje é quarta, tô perdido no tempo, desculpa. Mas eu não pude ver nem nada e tal, e eu vou fazer um react aqui agora, com quase um dia de atraso, mas eu acho que vocês vão me entender, né? E depois eu vou... vai ter um corte aí, eu vou fazer um comentário de umas outras coisas aqui que eu vou caçar com a galera durante o vídeo que vocês vão ver aí. Beleza? O chat não tá aparecendo aí, mas é isso. Vamos assistir esse novo trailer do Yu-Gi-Oh! Master Duel, né? Tava na Thumb, eu esqueci de falar. Mas já deixa o like no vídeo aí, já se inscreve, compartilha com os amigos e vamos dar play. Vamos ver o que esse novo trailer traz pra gente. Ah, o ovo! Ó o Start, ó! Da moeda, e tá nos minions ali, né? Os Packs, na verdade. Tá. Tá, isso é cena que a gente já viu também. Tá. É isso aí a gente mostrou outro dia aqui no canal, pra gente. Ó o Espírito do Dragão aí. E o Dragão do Brasil do Invocador. O Mago mesmo. Isso, dois. Exórdia, mano! Caraca! Da hora, velho! Victory! Ih! Ele fez um movimentozinho ali. Tá, apareceu a mensagem ali no final. Pô, tá... Legal, gostei. Pô, o Exórdia tá maneiro, cara. Bem, botei pra gravar. Eu ia separar tudo arrumadinho, mas eu vou ir fazendo. Tá. Ó, a gente tá vendo o trailer de novo aqui. Agora a gente vai fazer alguns comentários, né? O que tem aqui de legal já no começo, é que aqui a gente tem aquela tela inicial, né? Aparece um jogador do lado, que deve ser você à esquerda. E o Challenge, né? Que é o desafiante, à direita, né? Aparece os patches que cada um tem, né? Então a Colômbia vai dar bastante ênfase aos patches. Eu não imaginava que os patches aparecessem já no começo, tá? E... Isso aqui vai ser uma ostentação pura, né? Eles estão, tipo... Ó, tem patch, patch, patch. Pra galera ostentar o seu patch, né? Uma coisa curiosa é que aqui no começo, ó... A gente tem a moeda, que é diferente da moeda do Duel Links. Essa aqui é uma... É uma... É uma... É uma cara... É a cara do dragão alternativo. Não é nem o Blue Eyes original, é o alternativo aqui, né? E isso aqui tem uma coisa curiosa, né? A galera do Duel Links, ela reclama muito da moeda, cara. Mas eu entendo, tá? O lado da Colômbia de botar a moeda no bagulho, tá? É mais prático. É mais prático. Tipo, imagina! Pô, quantas vezes você já começou um duel no Duel Links e o cara largou lá, o cara clicou pra começar o duel e foi cagar. Aí imagina se você, além de esperar o cara perder por tempo, porque ele abandonou a partida, você tem que esperar o cara decidir se ele quer ir primeiro, se... 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 é... A mãozinha do Joken Po que ele vai ir. A ideia do Joken Po, que a galera defende às vezes no lugar, ela é muito lúdica e boba, desculpa, tá? Porque, cara, você fazendo 50 duelos no dia, você vai estar clicando em qualquer porra a algum momento. Você não vai ficar, hum, agora eu vou botar tesoura, hum, agora eu vou botar pedra, agora eu vou... Mano, a moeda é prático, é nem uma merda, tá? É isso só, tipo, compactar tudo, ó. É pra ser assim, ó. Rápido, prático, prático, entendeu? Vocês ficam querendo... Ó, o Mino mandou ali, ó, Vitor, se fosse pedra pra perto de tesoura, eu ia colocar pedra toda vez, tá ligado? É isso que vocês iam fazer, imagina na KC, o cara tendo que fazer 500 duelos, né? Eu tô... só... eu tenho que fazer os comparativos com o Duel Links, né? Mano, não vai dar, tipo... É prático com a moeda, tá? O que eu gostaria que tivesse, tá? É que, num modo de desafio, por exemplo, eu te desafio a um duelo. Não é ranqueamento, isso aqui é ranqueamento, é um duelo com o cara, acabou, beijinho, beijinho, tchau, tchau, acabou, tá? Não é à toa que aqui tá, ó, um cara tá ouro 3 e o outro tá... Isso aqui é iniciante 2, eu acho, né? Não sei, é o coelhinho, não lembro, né? Mas, assim, num modo em que eu te desafio, eu gostaria que tivesse a opção de criar uma matchup, né? Aí, no primeiro duelo, a gente joga a moeda pra ver quem começa e quem vai em segundo e depois... E depois vai invertendo, entendeu? Até, ó, uma matchup melhor de 3, uma matchup melhor de 5. Isso eu quero que tenha, de fato, tá? Entendeu? Agora, negócios de pedra, pé e tesoura, isso é uma grande besteira, guys. Isso aqui é uma moeda muito mais prática. O computador aqui decide pra você... Vai acontecer várias vezes de você ir em segundo alguma hora? Vai, você vai ficar puto? Vai. Eu mesmo já fiquei puto. Mas vai acontecer várias vezes de você ir em primeiro com o deck que você quer jogar em primeiro e ir em segundo com o deck que você quer jogar em segundo. E acontece. Vai fazer parte do universo do jogo, entendeu? Mas, enfim, vamos continuar aqui e vamos comentar mais algumas coisas que aparecem, né? Mas aqui no começo, isso aqui é o mais diferente que a gente tem já, né? Depois a gente tem mais do que aqui? A gente tem... Tá, aqui não tem nada de novo. Aqui, peraí. Ó, aqui tem uma carta com uma raridade diferentaça aqui, ó. Brilhando pra caramba, né? Tem uns nomes em dourado aqui, ó. Uns brilha. Eu não sei se essa aqui brilha tá brilhando mais porque ela foi selecionada, né? Nossa, bem que não. Isso aqui tá duro, né? Ah, isso aqui é uma cena que a gente já viu já no trailer. Isso aqui não é novidade, né? Esse segundo duelo aqui. Ah, sleeve que tá diferente. A sleeve branca aqui também, né? A corrente aqui, né? A gente já entrou. Isso aqui a gente mostrou outro dia, né? Aqui tá o Borrowed Sword Dragon aqui batendo, né? Ele ativa o efeito dele. Vou botar esse cara de lado, dá mais uma porrada. Isso aqui a gente já viu outro dia. Ai, ai. Cadê? Cadê? Ih, meu fone tá ficando ruim. Ai, ai. Deixa eu botar aqui um negócio, senão eu não vou tá ouvindo mais. Tem que botar o cabinho. Calma aí. Esse vídeo eu vou dar uma editada. Ah, é. Eu vou dar uma editada. Pronto. Vou botar aqui. Tem que botar o cabinho. Vou botar por trás. Cadê se a cabeça fica? Ups. Bora. Ai, ai. Ai. Bora. Bora. Ó. Isso aqui é um cenário novo? Eu não lembro desse cenário não. Ué, esse mago negro tá cabeçudo, não tá não? Aqui. Esse mago negro não tá diferente? Será que a gente vai ter um mago negro Toon? Aqui. Tem. Aparece um mago negro aqui em algum momento. Ó. Ó esse mago negro aqui, ó. Mago negro normal aqui. Tá vendo? E aqui a gente tem o que parece ser um mago negro Toon. Né? Como... Como pet. A gente tá chamando de pet, né? Mas não tem o nome oficial ainda. Aqui. O cenário não é novo, não? Não, não é novo, não, né? Isso já apareceu antes, né? É uma coisa meio industrial isso aqui, né? Não consigo reconhecer de qual carta seria. É shib. É... Eu não sei se é o Toon ou se é um shib, né? Pode ser. E o shib. Né? Tem razão. Hum. Tá. Ok. O que mais a gente tem aqui nessa sequência aqui? Ah, tem as animações do Blue Eyes que a gente já viu, né? Animações de cartas clássicas, né? Blue Eyes sendo invocado. Aí ele cai aqui. Aí temos o mago negro sendo invocado. Ó, rapaz. Tá aqui. Minhas Dragon Maid aqui, parceiro. Bora. Tá. Envocou esse Dark Magícia. Envocou alguma coisa. A animação do Exoja, cara. Cara, a animação do Exoja tá... Da hora. Ó, olha aqui. Nós temos uma... Ó, aqui, ó. Isso aqui é madeira pra caramba, ó. A gente tem uma sleeve aqui, ó. Do Trichula. Pode parecer besteira, Mas essa é a primeira sleeve diferentona que a gente tem aparecendo, não é? Porque a gente tem umas sleeves, assim, tudo genérico, ó, né? Só Master Duel, tudo branco e tal, ó. Mas tem uma sleeve do Trichula. Aí a Konami gosta, né? Botou o logo aqui. Pelo menos é pequeno, né? Às vezes ela bota o logo enorme, né? Tá aqui, ó. Master Duel. Tá. Aí tem a animação de vitória e eu percebi que o coelho fez o movimento, né? Então quando vencer o duelo, o teu pet vai comemorar, né? Essa animação do Exoja tá da hora pra caramba. Mas, assim, a melhor Exoja pra mim é o do Link Evolution. Você gostando ou não do Link Evolution, aquele Exoja do Link Evolution é sensacional. Tá. Mas aqui eles fizeram no padrão que é esse jogo, né? Que são essas imagens da carta mesmo se movimentando, né? Então segue a lógica, Link Evolution é 3D, né? Só que até o 3D do Exoja é melhor. Ó, ele faz um... Eu esqueci o nome disso aqui. Vocês que são jovens sabem. O que é isso aqui? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele manda um vencemo e o outro coelho fica inerte quando perde. Ó, ele tá chorando ali, eu não entendi. Ele tá chorando? Ele tá mexendo o focinho? Aqui tem uma outra porrada também, né? Aqui, ó. Deixa eu ver como é que é. Como é que o pote da ganância faz muita coisa pra gente se balançar, né? Ele tá se balançando ou... Não, não é aqui não. É aqui. Pera, é aqui, ó. É aqui, ó. Ele deu a primeira porrada, ele sente a porrada, ele tá aqui, ó. Quando dá outro golpe... É, ele não apareceu se comemorando ali não, cara. Ok. Né? Não sei. Acho que talvez eles cortaram ali. É Deb, 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 Deb o nome? Obrigado. O coelhinho mandou... O coelhinho parece bem animado, cara. O coelhinho parece um pet legal de pegar. É o coelho de socorro, né? É coelho de socorro ou coelho de resgate? Eu não sei qual é o nome em português. Talvez, ó, a gente já viu, né? E agora vem o negócio mais importante, né? Que é essa mensagem aqui no final. Desbloqueio mais de 10 mil cartas. Aí tem isso aqui, ó. Tem o famoso asterístico. Asterístico quebrado. Aí é aqui embaixo. As cartas... Algumas cartas participarão... Precisarão que você participe de eventos ou compre no jogo, né? Puxar é comprar. Ou eu tô traduzindo muito errado. Não sei. Acho que eu não tô traduzindo muito errado, não. Cara, eu acho que... Eu tava com uma expectativa. Bateu uma ideia assim na cabeça. É o que eu pensei, mano. E se... E se a Konami chutasse o balde? Asterístico dói. Eu falei de sacanagem. E se a Konami chutasse o balde e falasse... Olha, gente, estamos lançando o Master Duel, tá? Todas as coleções lançadas até o final de 2021, sei lá, whatever, vão estar de graça no jogo. Ou quase tudo, 80%. Vai ter uns 20% ali que... Ia ter umas boxes especiais ali. Sei lá. Daqui pra cá, todas as coleções que a gente lançar no TCG vão chegar no Master Duel e você vai ter que gastar o dinheirinho do jogo. Tá? Que a gente não sabe se vai ser uma gema. Não sabe como é que vai ser, tá ligado? Não sabemos, né? Então não sei. Porque o Yu-Gi-Oh! tem um catálogo muito grande, né? Vai ser Page to In. É, isso é minha... Eu acho que é o... É o que a gente mais espera. Não o que a gente espera, mas é o que de fato deve acontecer. Uma box do Eldritch. É! Tipo isso, tá ligado? Tipo, uns negócios ali... Tem um monte de coisa vaga, né? O que eles falaram que é interessante é que participação em eventos, né? Então talvez o Master Duel vai ser mais do que só um simulador. Esse é um ponto. Ele pode ser que tenha eventos como o Duel Links tem. Não sei. Não sei. Né? Não sei. O Duel Links tem eventos. Tem que jogar os eventos, desbloquear os bonequinhos. Tem todo esse lado lúdico no Duel Links, né? O Master Duel eu já não sei. Né? Vai seguir as regras soltárias atualmente? Com certeza. Vai ter tudo aqui, né, cara? Aqui mesmo nesse duelo a gente viu aqui, ó. O Link aqui do Borja... É Borja Swords Dragon, se não estiver falando errado. Ele aqui, ó. Descendo a porrada no cara aqui. Tá, Dryton aqui. Dryton é coisa recente. Isso aqui é Dryton, não é? Acho que é Dryton. Acho que é Dryton. Dryton é a carta que foi lançada, sei lá, começo do ano, final do ano passado. Coisa nova. Aqui é um monte de carta velha, meu cara tem um deck só pra comprar carta e meter um... um... um coisa. Aí ele manda... Debi, né, que fala, né? Debi, né? Bem, eu acho que são esses comentários que a gente tem aqui, pelo menos nessa primeira análise aqui do Master Duel, né? Não tem data pra lançar, né? Não tem data ainda pra lançar, mas acredito que seja algo como o final do ano, aqui no Facebook eles não falam nada, né? Não sei se vai... Não sei, acho que... Sei lá, até o... Sei lá. Eu falei e comentei um pouco sobre data, né, cara? Eu acho que não deve bater com as datas do Duel Links, né? O Duel Links... Eu acho que de outubro pra frente, exceto janeiro, pode ser que o jogo venha, tá? Porque em setembro vai ter mundo novo do Duel Links, então o marketing da Konami vai estar trabalhando com isso, eu acredito. Pode ser que eles chutem em balde, façam tudo junto, né? Mas eu acredito que em setembro não vai ser. Outubro, novembro, dezembro... Dezembro pode parecer... Parece legal lançar, né? Final do ano. Muita gente aproveita... Pelo menos aqui na nossa lógica brasileira, não sei se isso aplica ao mundo todo, muita gente aproveita pra trocar de videogame, né? E o jogo vai ser multiplataforma, né? Eu mesmo vou jogar no meu PS5, né? O jogo, né? Pra poder ficar com o PC mais liso, né? Na Gamescom vai ter algo sobre ele, foi avisado. É, vamos ver o que mais a gente vai ter. Talvez seja isso aqui. Talvez seja isso aqui que eu vou entender na Gamescom e nada mais, tá? Eu não quero sacanear muito vocês. Não sacanear, mas decepcionar vocês, né? Acabar com as expectativas, acho que seria a melhor palavra, né? Mas eu acho que é isso. Vai ser lançado dia 25 de dezembro. Já pensou? Não, talvez uns dias antes, meio de dezembro ali, alguma coisa aqui. Ai, 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 ai. Mas é isso. É isso. É isso. Acho que a gente não tem mais o que comentar disso aqui, não. Deixa eu parar pra gravar aqui. Deixa eu parar de gravar. Vou deixar gravando mais um pouquinho. Vai que a gente comentou mais alguma coisa. Falaram que tem outras coisas também? Tem um replay do... 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 Como é que é o replay? É... Como é que é o negócio? É... O replay não tem um trailer do... do coisa? É... Trailer... Yu-Gi-Oh 7. Isso tem também? Não, é uma coisa assim. É hoje? Ah, é. Saiu realmente, né? Um trailer do jogo do Yu-Gi-Oh 7. Ih! Acho que é vazado, hein? Eu acho que isso aqui não era pra estar disponível não, hein, mané? É... Isso aqui não era pra estar disponível não, hein? Caraca! A gente achou um vídeo secreto da Konami? Really? Really? No way, no way, no way, no way, no way, no way, no way. Deixa eu ver. Não, pode deixar comentário, sim. Tá, não, não, não é tão assim secreto como eu achei que fosse, não. Ah, eles botaram dois vídeos aqui. Ah, está em alemão esse vídeo, o que? Tem alguma coisa aqui. Eu acho que não devido à questão do servidor entre outras pessoas. Mas será que poderá usar a mesma conta em todas as plataformas se os jogos são múltiplas plataformas mas em uma conta em uma plataforma ou em outras coisas? Eu acho que sim. É igual ao Dual Links. Dual Links você enfrenta um cara na ranqueada jogando no PC sem problema nenhum, né? Né? Dual Links é tudo junto. O primeiro aqui é o Mago Negro. A gente assistiu já, né? Assistiu no YouTube. Vamos lá. É. É a mesma coisa lá, né? Só que mais cadenciado, né? Ó, as jogadas são de maneira diferente. Ó, descarta uma carta ela se invoca e pega o Mago Negro pra mão. Aí você consegue ativar a trap invoca o Mago Negro e traz um bicho. o círculo ativa bane a menina e agora bate finalizando. É diferente. É os negócios que estão lá só que é diferente. Da hora. Ok. Vamos ver o outro que a gente tem aqui. Ali, não sei se vocês perceberam tem uma sleeve da hora aqui, né? Cadê? Só pra comentar. Eu gosto de ver as sleeves, galera. Aqui tem a sleeve de fusão roxa. Bem da hora. Os packs são os mesmos. Esse cenário a gente já viu já. Tá tudo em japonês, na verdade, né? As cartas aqui. Tá. Vamos ver aqui o terceiro aqui que é o Dragon Brown. É a mesma play que a gente viu lá no outro vídeo só que... Ó, aqui tem uma coisa legal, hein? Eu não tinha visto isso aqui no trailer. Acho que não tava no trailer assim, não. Aqui a gente tem a sleeve do... do Blue Eyes Chaos Max Dragon, né? Tá. Vamos lá. Vamos dar play aqui e vamos ver o que mais acontece. Tá. É, aqui. É um... é um... mago negro mesmo, cabeçudo. Confirmou. Ele olhou pra cima ali, né? O ângulo... É realmente um mago negro cabeçudo. Aparecem uns alertas ali pra dizer que é o final, né? Ah, ele tá... ele tá bolado. Ele tá... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A outra sleeve também é diferente? Pera aí. Não, a outra é que a gente não tá conseguindo ver? Não, tá conseguindo ver agora que quando acaba o duel a gente não consegue ver. Tá bom. É que eu acho que eu cliquei num frame que tava tudo vazio. Esse aqui, ó. Tava sem a luz, ó. Tá. É um mago negro Shib, né? Ou é o Toon. Tá. É que tá meio estranho pra ver. Tá meio estranho. E o último aqui é o Exódia. Exódia insano, mano. Exódia tá maneiro. Tá maneiro. Tá melhor que o do Duel Links. O Duel Links é legal, mas também não é legal, né? E o Jonas comentou que essa carta de campo aqui ela tá banida, né? Tá. Vamos lá. Ele ativa mais uma carta. Compre uma carta. Pega a última peça do Exódia. As pessoas vêm. Tem um brilho. Proibida aparece. Criou uma energia. E tem ação. E vitória. E ele manda ali o coisa. Ele não mandou não, na verdade, dessa vez, hein? Ó, ele não mandou não. Ah, mano, assim. Eu sou cego. É. Ok. Bem, galera, eu quero muito contar com o seu like, com a sua inscrição nesse vídeo e, é claro, se você puder, o seu compartilhamento, cara. Não esquece de deixar o sininho balangado aí, marcado, pra você receber notificações porque tem muito conteúdo de Master Duel vindo, cara. Acordei bem cedinho hoje, então não vou mostrar a cara não, tá? Tô meio torto de sono aqui ainda. Mas é isso. Dá o like, compartilha, se inscreve aí. Tem dois de outro lado lá e escolhe um deles pra continuar assistindo. E é isso. Valeu, tamo sempre junto. É foi.